MINECRAFT! 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 Minecrafttanço! Story Mode! É hoje que pego nele! Que beleza, que lindo! Que preciosidade! É hoje que vou jogar Minecraft! Sim! Eu hoje vou cumprir um desafio! E o desafio é... Eu... Jogar pela primeira vez Minecraft! Não! Eu jogo sempre Minecraft! Eu já sou viciado em Minecraft! Ui! Há anos! Há anos! Eu nunca joguei Minecraft na minha vida! Sim, existem pessoas que nunca jogaram Minecraft e eu sou uma delas! E este jogo... Eu falei dele no meu vídeo anterior! Viu que comprei! E este foi um dos jogos que eu falei! Ele custava 35€ e apareceu a 9€! Em promoção na FNAC e eu... PUMBA! Comprei Minecraft a Story Mode! Porque é da TLTL! Vamos então fazer o unboxing! Preparem! Olha como é que eu faço o unboxing! É para isto! Uma entusiasmante! Uma coisa tão linda! Que tão linda! Linda caraj! É linda! É linda unboxing! E está! Aonde estás fora? Fora! Fica com um bocadinho de lixo aqui! E temos... Mine! Craft... Sem manual! What the fuck?! What the fuck?! What the fuck?! What the fuck?! Não tem manual, pessoal! É um season pass mas não tem manual! What the fuck?! Coisa que me deu aqui! Man! Não tenho nada! Nem um póster! Nada! Está bem que é um season pass disc mas... Nada! Só isto assim! Um jogo novo! Assim! Nem dá para encher o raio da caixa! Tipo! What the fuck?! What the fuck?! Sério! O que é que eu vou fazer? Que tristeza! Vamos jogar! E também és comigo! Estás comigo! Bem! Mas não vou deixar a tristeza abalar-me! E vamos jogar Minecraft! Vamos jogar Minecraft! Minecraft! E vamos então agora para o gameplay! Eu vou fazer alguns cortes ao longo do gameplay! Como por exemplo este! Que é para tornar o jogo mais fluido! Então vamos lá começar a jogar Minecraft! Vamos escolher então! Com quem é que eu sou parecido? Vamos cá a ver! Não! Por que é que eles têm que todos usar suspensórios? Ora bem este! Mas já este! Está feito para fogo! Isso pode acontecer! Descrito foi para terminar! E toda legenda, não importa o que grande, faz tempo! É muito bom, parece que! Mais com ele não está aqui! Não existe! No entanto! A legenda da Ordem da Estona endures, unabridíssimo como fato de autêntico. Na verdade, é apenas uma terra que tem necessidade de heróis, e a nossa foi fortaleza de ter, tanto tempo atrás, quatro heróis como esses. Gabriel, o guerreiro, antes de que sua arma todos os combateiros iriam tremendo. Eligar, a redstone engineer, whose machines would spark an era of invention. Magnus, the rogue, who would channel his destructive creativity for the benefit of all. And Sorin, the architect, builder of worlds, and leader of the Order of the Stone. These four friends together would give so much to gain their rightful place as four heroes. Their greatest quest would take them on a dangerous journey to fight a mysterious creature known as the Ender-Dragon. In the end, the Order of the Stone emerged victorious and the dragon was defeated. Their story complete, they slipped away into the pages of legend. Eu estava aqui neste momento a pensar para mim, Fogo, este jogo é tão Minecraft, faz tão juros ao jogo original. Eu estava a pensar nos gráficos. Tipo, eu mal consigo ver a casa dos mecos. Vamos então iniciar aqui a nossa campanha. Você gostaria de lutar de 100 zombeis ou 10 zombeis ou 10 zombeis? Just to be clear, você não teria nenhuma arma ou armadura, então você teria que lutar com suas mãos. É fácil, eu vou pegar os pequenos zombeis. 100 zombeis, caindo por você com suas pequenas mãos. Talvez não seja a arma ou a escolha. Tudo que eu preciso é uma caixa, eu te digo, é muito fácil. Então, eu tenho um sensor de luz no diafão. E se eu fizer isso certo, essas lampes devem se apressar quando se escure. Eu não queria apenas deixar o rubeiro aqui com nada enquanto estamos na competição de construção. Ele está chegando conosco. Sério? O que? O que tipo de pergunta é isso? Claro que ele está. Ok, eu não digo que ele não deveria vir. Eu não. Mas você acha que é um pouco estranho que você vai com ele com você em todos os lugares que você vai? Ele meio que faz nos parecer como, eu não sei, amateurs. Ruben é meu melhor amigo. Eu pensei que eu era o melhor amigo. O que você acha que ele é? Eu não me disse nada por isso. Eu estou feliz que ele está vindo. Eu só não quero dar as pessoas uma razão de chamar-nos perigadores. Eu estou cansada disso. Eu estou cansada de ser um rosto de rosto. Olha, quem é que se importa com ele? O que você acha que outras pessoas pensam? Eu sei. Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou... Você diz que você não é um alívio, Alibia. Então, você vai. Ok. Fim. Você ouve isso? Oh, não. Oh, no. Oh! Oh! Oh, man. Você vocês totalmente freaked out. I was on. Axel, o que é o que é? Sim, agora eu vou me sentir como um pêgo em Endercon. É o que você dá, Axel. Eu trouxe você boa times e agora eu vou ser punido por isso? Você te preocupa de nos deus deus. Não é divertido se você não se preocupa de você deus deus deus. Você trouxe os deus 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 deus? Claro. Eu nem trouxe algo para o filho pequeno. Você trouxe o reúben? Um, nós vamos fazer um convênhamento. Sabe quem tem que usar a costume. É muito ruim... É muito ruim... Se Ruben está feliz, eu estou feliz. Ficou? Bem, zippidi-duda. Ok, relax, tudo bem. Você definitivamente trouxe os fogos, certo? Sim, eu estou pronta. Estou esperando vocês! Se ele realmente fosse o melhor amigo, você não deixaria ele de fora vestir assim. A única coisa mais pergada do que colocar um costume em um cachorro... É tentar tirar isso. Ficou. Corre-se e pegue sua roupa. Vamos encontrar-me lá embaixo, ok? Ok! Como dizia na caixa. Porquê que não tem dobrado em português? Tipo... Não faz sentido. Olha, vou tratar para as suas legendas um bocadinho maiores. E vamos lá a isso. Agora estamos na jogabilidade do jogo. Usa o R3 para a posição e o L3 para a movimentação. E o atacos que mexerem tudo que tem aqui neste primeiro cenário. Para compreender bem como é que funciona. E o que nós fazemos, as pessoas vão olhar para nós e dizer... O que é a jogabilidade mais característica do jogo. É o Jesse e o Ruben, ganhadores da competição de educação de educação. Eles realmente deveriam mudar o nome. Eu tenho este estande como um dono, mas não tenho nenhuma armadura para colocar em ele. Talvez algum dia. Gabriel, o campeão. Você acha que vamos ter esse famoso? Não é impossível. Talvez eu terá famoso pela minha... ...conselha coleção de póster. ...póster. Hmm, flint e steel. Não é tão chave. Pronto, acho que já está tudo. Não sei se sobrou alguma coisa. Vamos agora abrir aqui o alça-pão. E vamos lá a escolher um puerto quadrado. A escolher um puerto quadrado depois da minha vida. Isso é tudo. Vamos rodar. Sim, cara. Vamos lá, seu estande. Eu sou um rumo de uma espada, sobre a competição de educação. Mas vocês precisam dizer que não falam nada. Ok. Tudo bem. O que é a parte 2? A parte 2. O可愛osa profitação da competição de educação é pra se conhecer. Não significa nada se perder. Mas se ganhamos? Oh, meu Deus! Isso significa que o Gabriel seria uma honra. Total! Ele é incrível! É incrível encontrar ele! Reuben deve ter cuidado com esse costume. A última vez que Gabriel viu um dragon, não acabou de terminar bem. Então... Essa é a sua fonte faz posters para a vida? Hum? É... Minha fonte não existe. Vocês são meus amigos. Vocês, vamos ficar focados. Nós temos uma competição para ganhar. Nós nunca ganhamos. E esse ano nós temos Reuben com nós. Nós basicamente não temos a chance. Faith, Olivia. Um pequeno slice, um sliver... Um pequeno... Um pequeno... Um pequeno... Um pequeno... Não, não, eu estou com isso. Ok. Espere um minuto, espere um minuto. Nós estamos pensando sobre isso tudo errado. O ponto da competição de construção não é só construir algo. Nós temos que fazer algo para ter notificado pelos júdios. Ok, então. Então como fazemos isso? Não apenas construir algo divertido. Nós construir algo divertido. Depois de terminar a ferrovia de arrobras como nós planejamos, Então nós construirá algo legal sobre isso. Ou talvez estamos bem... Se você conseguir uma reação dos júdios, você construirá algo terrível. Então eu digo que construirá um Creeper. Não construirá um Enderman melhor? Eu estou mais scared de Enderman que Creepers. Eles têm vários momentos. Eles são um grande mesmo. Eles são muito terrível. Então de novo, você tem que ter o cara de nós com a creeper. Vamos construir um zumbi. Acho que isso é meio que um creeper. É um monstro. É tudo bem. Estamos tão prontos. Sim. Eu acho que é a primeira vez que nós decidimos sobre algo antes de chegar à competição. Você acha que nós temos tudo que precisamos? Não é difícil de pegar um pouco mais. Vamos pegar um pouco, então. Nós estamos tão prontos. Não podemos perder. Não podemos. Trabalho. Vamos lá, então. Dere de preparar em três. Não, não, não. Preparar é... Dere... Não, isso é o mesmo. Olhe. Team! Em três. Um, dois, três. Team! Preparo! O jogo até agora está sendo muito divertido, bem fluido. Não esperava isto. Está fixe, está fixe de eu gostar. Vamos lá, carregar nos X, 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 X. Ok, parece que vamos ter aqui um Drane. Este Drane que mais parece o professor, tem cara de professor, não sei porquê. Será que já tinha um professor com cara de Drane? Está feio. Mas sério, a jogabilidade está gira. Está muito fixe. E o nosso treino... Isto foi inspirado na área, com certeza. Aliás, esta parte se faz de nombrar o Dragon Ball. Também, quando eles estão naquela nave especial para os seus treinos. Eles em meio de um tempo conseguiam treinar a suficiente para ser os mais poderosos do mundo. Acho que vai conseguir-se para hoje. Acho que vão ficar muito poderosos. Tenho confiado, tenho confiado. Para para mais, mano. Ok, desculpear ovelhas. Ovelhas quadradas. Fazer quadrado neste jogo. Eu não vou negar que já sabia que o Minecraft era quadrado, não é? Como é óbvio. Minecraft também é propriamente um jogo anónimo. O que é? O que é? Hooray! Hooray! E vamos lá para a parte seguinte. Eu vou desfazer. Isto vai ser muito curtinho. Esta parte do gameplay vai ser muito curtinha. Vai ter apenas... 10, 15, 15... Oh, ótimo. Há Lucas e os Ocelots. A rivalidade continua. Mano, eles têm camadas de casamento e tudo. Muito legal. Bem, 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 bem. Se isso não é a ordem dos perdidos. Hehehe, ótimo. A rivalidade está aqui. Lucas, temos um monte de perdidos. Vamos, galera. E é uma ordem dos perdidos. Não vai ter perdidos. Vai ser a ordem de porco, como é agora, vou ter que preparar O Ordem do Porco Realmente? Seria para trazer a Ruben? Ou você está me furando? Ok, Ordem do Porco Vocês estão no Booth 5 Espero ter gostado deste pequeno gameplay Já não consigo jogar mais com esta história da Ordem do Porco Não se esqueçam do like Subscrevam o canal se não são inscritos E até ao próximo vídeo do Mal Disposto E vem Minecraft de certeza Fui!